E a gente abre a edição de hoje falando da colheita de café do Brasil, que chegou a 18% no final de maio. Segundo uma consultoria de mercado, os trabalhos estão ligeiramente atrasados. A colheita de café do Brasil no ciclo 2022-2023 avançou 5 pontos percentuais na última semana, chegando ao final de maio em 18% do total projetado. Segundo o levantamento da consultoria Safras e Mercado, o ritmo da colheita total segue levemente atrasado em relação ao ano passado, quando 20% da safra estava colhida neste período. A colheita de arábica alcançou 13% da safra contra 17% da média histórica para o período. Já os trabalhos com Conilon chegam a 28% do potencial da safra, contra 31% no ano passado e 38% de média dos últimos anos, segundo dados da consultoria. Ainda de acordo com as Safras e Mercado, a estimativa de produção dos cafés do Brasil é de 61,1 milhões de sacas de 60 quilos, sendo 11,15 milhões de sacas colhidas até o dia 31 de maio.